Oi, pessoal! Sejam super bem-vindos aqui no nosso canal. Eu sou a Mari aqui do canal Marisol de Tudo um Pouco e hoje eu vou estar compartilhando com todos vocês uma deliciosa sobremesa que é super fácil de fazer, gente, fica uma delícia. Hoje eu vou estar preparando uma sobremesa com gelatina, tá? Então, quais os ingredientes que eu vou estar precisando para essa minha sobremesa? Eu vou estar precisando aqui, gente, de seis gelatinas, tá? Sabores diferentes uma da outra, certo? Eu vou estar precisando de uma gelatina incolor sem sabor, suco de maracujá concentrado, duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e os outros ingredientes que estão faltando eu vou estar mostrando durante o preparo dessa receita, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar primeiro preparando aqui o sabor de framboesa, ok? Vamos estar preparando o sabor de framboesa. Então, eu vou retirar aqui da caixinha para estar passando para esse meu refratário, certo? Olha, feito isso, agora eu vou estar colocando aqui 500 ml de água quente. Eu não vou estar utilizando água fria conforme as instruções do fabricante, não, ok? Essa receitinha aqui é um pouco diferente. Ela é super fácil de fazer, mas é feita por etapas, certo? Então, eu vou misturar isso aqui muito bem até se dissolver todo o pozinho aqui dessa gelatina e vou levar para a geladeira, ok? Para a gente estar deixando ela firmar para estar preparando a segunda etapa aqui da nossa receita. Eu acho que eu vou ter que tirar desse recipiente porque, como são três camadas, eu acho que não vai dar tudo. Então, gente, eu vou fazer isso aqui e já vou estar voltando para a gente estar preparando a segunda etapa aqui da nossa gelatina. Ou melhor dizendo, da nossa receita, ok? Oi, gente! Voltando aqui, a minha gelatina já está firme, ficou 30 minutinhos na geladeira, certo? Aqui eu tenho a minha gelatina incolor, que já está hidratada, está prontinha. Agora, vamos preparar aqui, dar continuidade à nossa receita na segunda etapa aqui, ok? Então, vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Olha só! Eu vou começar aqui, tenho aqui o meu liquidificador. Vamos colocar o nosso leite condensado, certo? Eu estou fazendo com o suco do maracujá. Maracujá, mas você pode estar preparando isso aqui com o suco do limão, se assim preferido. Fica muito bom também, certo? Use a sua criatividade, gente! É muito fácil! Agora é só colocar isso aqui, olha. Prontinho. Vamos colocar aqui o nosso suco de maracujá. E vamos colocar aqui a nossa gelatina. E vamos bater isso aqui bem legal, tá? Vou fazer isso e daqui a pouco eu volto. Pronto! Agora vamos colocar aqui, gente, olha. Sobre a nossa gelatina, certo? Olha, eu não vou colocar toda essa quantidade, porque esse meu refratário é pequeno. Ainda tem mais duas etapas. Então, isso aqui eu vou estar colocando na tacinha e vou estar fazendo a mousse para os meninos, né? Então, agora eu vou levar para a geladeira e quando isso aqui firmar, eu volto e a gente está fazendo a outra gelatina, ok? Olha, a minha mousse de maracujá já está bem firme. Agora vamos preparar aqui a terceira etapa aqui da nossa receitinha. Aqui eu tenho duas gelatinas no sabor de limão, certo? Eu vou estar colocando aqui, gente, 500 ml de água quente, certo? Eu não vou estar utilizando água fria conforme as instruções do fabricante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar isso aqui muito bem e vou esperar esfriar para a gente estar colocando por cima aqui do nosso creme, certo? Não pode colocar quente se não desanda a sua receita, ok? Olha, a nossa gelatina aqui já está bem firme, tá? Agora vamos estar preparando aqui a última etapa aqui dessa receitinha, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Para essa nossa etapa aqui, a gente vai estar precisando de 14 pedrinhas de gelo, 200 ml de água quente, duas gelatinas no sabor de maracujá. Lembrando que você pode estar usando o sabor que você preferir, que você gostar, certo? E vou estar precisando de uma caixinha de creme de leite. Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui por etapa, gente. Para começar, eu vou estar colocando aqui a minha gelatina, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uns 200 ml aqui de água e vou bater por dois minutinhos, tá? Visto que eu já bati por dois minutos, agora eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite, certo? E vou bater novamente por um minutinho, tá? Isso aqui é por etapa, tá, gente? Eu vou bater e logo estarei de volta. Eu já bati. Agora vamos fazer o seguinte aqui, gente. Vamos colocar aqui uma parte do nosso gelo, tá? Opa! Eu fazendo bagunça aqui, né? Agora eu vou levar para bater novamente, certo? Olha só, gente. Eu dei uma batida, certo? Só para explicar para vocês uma coisa. Quando você colocar o gelo pela primeira vez e for batendo, você abre aqui. Não precisa desligar o seu liquidificador, tá? E vai colocando as pedrinhas de gelo enquanto ele vai batendo. E você vai desligar o seu liquidificador quando você não ouvir mais nenhum barulhinho do gelo, ok? Então eu vou fazer isso e daqui a pouco eu volto a mostrar para vocês. Prontinho, gente. Eu já terminei aqui, certo? Agora vamos estar colocando aqui... Deixa eu pegar aqui a minha sobremesa. Eu vou estar colocando isso aqui por cima, certo? Olha, isso aqui endurece rapidinho. Fica bem bonito. E você pode escolher a gelatina. O sabor e a cor, né? Vai ajudar bastante a deixar a sua sobremesa ainda mais bonita. Então vamos tentar colocar isso aqui. Vê se cabe tudo. Para não derramar. Opa! Olha, gente. Feito isso aqui, tá? Agora vamos levar para a geladeira. Para ficar firme, tá? Aí depois a gente volta para estar finalizando aqui a nossa sobremesa, ok? Oi, gente. Oi, gente. Voltando aqui. A minha sobremesa já está prontinha para ser servida, certo? Ficou uma hora na geladeira, mas você pode deixar um pouquinho mais, ok? Mas já está super, super prontinha mesmo. Agora eu vou estar tirando aqui um pouco para estar mostrando para vocês, certo? Eu vou ver se eu consigo tirar aqui, pegar uma colher, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vou tirar um pedaço aqui. Bem legal. Vamos ver. Vamos lá tirar aqui esse pedaço para estar mostrando para vocês a nossa sobremesa. Como ela fica legal, gente. Opa! Deixa eu arrumar isso aqui. Bem legal. Olha que bonito, gente, que fica. Fica muito legal. E dependendo do seu refratário, vai ficar ainda mais bonito. Se você fizer naquele quadrado, dá para aparecer bastante, né? Esse aqui não dá para mostrar muito, não, pelo formato dele. Mas esse aqui está muito saboroso. É uma receita super fácil e o sabor é bem suave, tá, gente? Bem suave. Muito saboroso mesmo. Ficou parecendo... Ficou bem colorida, né? Ficou legal para caramba. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Agora eu vou estar provando aqui um pouquinho dessa minha sobremesa deliciosa. Olha, gente. Essa sobremesa é uma delícia. Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que o sucesso é garantido. Porque é uma sobremesa que tem um sabor, assim, bem suave, bem delicado. Muito bom mesmo, ok? E é uma ótima opção de sobremesa para o seu final de semana, enfim... Para aquele churrasco, para você estar servindo depois do churrasco. Olha só que legal, né? Uma sobremesa bem legal. Embora ela seja feita por etapa, é super fácil de fazer, gente. Não tem segredo nenhum. É muito fácil mesmo. Então, fica aí a dica da Marisol, tá? Uma dica de sobremesa com gelatina, super fácil de fazer, muito prática. E se você gostou aqui dessa receita, não esqueçam de deixar o seu like. E se inscrevam no canal, se você ainda não for inscrito aqui no canal da Marisol. E também compartilhe com seus amigos essa deliciosa receita. Pois assim, vocês vão colaborar bastante com o desempenho aqui do meu canal, ok? Então, é isso, gente. Desde já, muito obrigada a todos vocês. Fiquem todos na paz. Até a próxima receitinha e bom apetite. Tchau, tchau! Tchau, tchau!